Eu gostava muito que viesse aquela estrada da Serra Galil, como eu disse, mandar-me umas máquinas e fazer aquela estrada para se poder passar com o sírio. Passava com o sírio por ali assim, passávamos ao casal do Carrascal e depois saímos à aldeia grande para seguir, para o Pachá-Muser-Córdo. E agora já não. Agora temos que ir dar a volta à Fugarosa, para escaçar Santo Antônio, Mastical. Já não é como é. Já não é o nosso conselho. E assim passávamos sempre no nosso conselho por aí embaixo. Amém. Amém.